No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições municipais de 2024 na região metropolitana de Fortaleza, afastado do cargo após denúncias e investigações do Ministério Público Eleitoral e Estadual por má gestão dos recursos da Prefeitura, o ex-prefeito Carlomano Marques voltou ao cenário político pré-eleitoral, anunciou o rompimento com o sobrinho Rafael, que o substituiu na Prefeitura, atacou o ex-aliado e ex-deputado estadual Leonardo Araújo e deixou recado em todas as direções para mudar os rumos da corrida pela Prefeitura de Pacatuba em 2024. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. O ex-prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, anunciou nesta terça-feira o rompimento político com o sobrinho e prefeito da cidade, Rafael Marques. No comunicado, o político se comparou ao tio Paulo, idoso levado morto por Érica Souza Vieira Nunes, sua sobrinha, a um banco, para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil no Rio de Janeiro. Marques ocupa o cargo deixado por Carlomano, após o MDBista ser afastado e renunciar ao comando do município. O ex-prefeito foi alvo de mandado de prisão em abril de 2023, durante a Operação Polímata, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará, para apurar a prática de crimes contra a administração pública e licitatórios na Prefeitura do município. À época, ele foi afastado do cargo e decidiu renunciar à função em fevereiro deste ano. Agora, o político e seu sobrinho devem disputar as eleições deste ano em lados opostos. Na nota publicada nas redes sociais, ele ainda fez insinuações contra o atual prefeito. Com notícias da política, Carlos Alberto, para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, o ex-prefeito, ex-deputado estadual Carlomano Marques e mais recentemente ex-prefeito de Pacatuba, volta ao cenário agora pré-eleitoral, com o traço da dramaticidade e da tragédia. Ao se comparar àquele aposentado de 65 anos de idade, que foi levado após o óbito em uma cadeira de rodas a uma agência bancária pela sobrinha, para completar a assinatura da documentação que o permitiria, mesmo morto, sacar um dinheiro, ter autorizado um empréstimo de R$ 17 mil, empréstimo consignado. Esse caso do aposentado, que se configurou com a notícia de tragédia nacional, de dramaticidade pela situação em que a sobrinha expôs o idoso, incorporou para o ex-deputado estadual Carlomano Marques, esse traço para ele voltar ao cenário político pré-eleitoral, se postando como vítima. Segundo ele, sem expressões diretas, vítima de uma armação que o levou a perder o cargo de prefeito. Carlomano Marques é ligado ao deputado federal Eunício Oliveira, ao deputado estadual Daniel Oliveira e desferiu duros ataques a Leonardo Araújo, ex-aliado do próprio Carlomano Marques, ex-deputado estadual e hoje desafeto político do grupo liderado pelo deputado federal Eunício Oliveira. Nesse jogo todo está Carlomano Marques tentando se vitimizar, mostrar também, Beto Almeida, possíveis desvios de recursos, qual destino teria tomado o dinheiro do Instituto de Previdência do município de Pacatuba, qual destino teria tomado também verba de outras áreas da administração municipal de Pacatuba. Nesse jogo todo, o Carlomano deixa escrito, deixa bem claro, voltou para fazer barulho, para dizer que a história está mal contada. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzinor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Nitroglicerina pura é o que promete Carlomano Marques aí pelas próximas horas e já antevendo ou dando pelo menos uma prévia, aí Luzinor, vamos dizer, em relação do que vai ser esse clima eleitoral no município aqui vizinho de Pacatuba, com um pouco mais de 55 mil eleitores. Lembrando que em novembro do ano passado, o Carlomano Marques, o sobrinho dele, que é o atual prefeito Rafael, e outras nove pessoas foram alvos de uma operação do Ministério Público Estadual, Luzinor. E essa ação do Ministério Público não foi à toa, ela girava em torno de crimes contra a administração pública, falsidade ideológica, associação criminosa, inclusive pela compra, desvio de recursos na compra de livros didáticos para a Prefeitura. É claro que Carlomano pediu depois, mesmo tendo sido afastado pelo Ministério Público nessas ações, depois ele mesmo pediu o afastamento, passou o cargo para o sobrinho, e aí sim, de lá para cá vieram outros desentendimentos. Carlomano tem suas diferenças políticas já bem conhecidas também com o ex-deputado Leonardo Araújo. E ontem, quando ele foi às redes sociais, ele direcionou toda a carga, não somente ao sobrinho, como também ao ex-deputado estadual Leonardo Araújo. E um detalhe... Dizer, Beto, que os três, Carlomano Marques, Rafael Marques e Leonardo Araújo, estiveram unidos até o afastamento de Carlomano Marques do cargo de prefeito de Pacatuba. Exatamente, Dizer, todos aliados. E Carlomano disse que rompeu todos os laços políticos, partidários, claro que com o Rafael não pode romper os laços familiares, mas rompeu esses laços, que hoje tem conversa com o deputado Daniel Oliveira, que é do MDB, e também com o presidente estadual aqui, o deputado federal Eunício Oliveira, para discutir rumos do MDB em Pacatuba. E aí ele colocou um aspecto que é interessante destacar aqui, o roubo na Preve Pacatuba, ou seja, o... Desvio de dinheiro do Instituto de Previdência do município de Pacatuba. Exatamente, desvio de dinheiro do Instituto de Previdência do município de Pacatuba. E disse mais, quem tiver perna, que corra. Citou literalmente o Leonardo Araújo, que inclusive saiu... Dizendo o que sobre o Leonardo Araújo, a primeira declaração de Carlomano Marx é escrita. Mente e rouba. Essa é a declaração ali, escrita nas redes sociais. E o que disse Leonardo Araújo? Pronto. Aí, Luziano, é o seguinte, o Leonardo saiu dizendo que foi surpreendido com essa postagem do Carlomano Marx, e ele diz o seguinte, que nunca interferiu em qualquer administração de prefeito aliado, embora ele reconheça aqui que era aliado de Carlomano Marx e de Rafael, e que nunca indicou secretário ou cargo algum lá na Prefeitura de Pacatuba. Mas Leonardo Araújo foi um dos alvos, Beto Almeida, da operação do Ministério Público Estadual. Exatamente. E chegou a aprender documentos e materiais que poderiam servir de provas para as investigações sobre esse desvio de refusos da Prefeitura de Pacatuba. Uma das nove pessoas, inclusive, além do Carlomano e do Sobrinho, que foram enroladas dentro dessa investigação do Ministério Público Estadual. E ele disse mais, Luziano, sobrou aqui também, de volta, por parte do Daniel, do Leonardo, também aqui críticas ao Eunício Oliveira e também ao sobrinho do Eunício, que é o deputado aqui, o Daniel Oliveira. Ele diz o seguinte, que tudo isso foi direcionado e incentivado pelo deputado Daniel Oliveira, imbuído de um recalque originado pela incompetência, necessitando viver da sombra de um mandacaru, que não dá sombra nem encosto. É um ectoplasma do tio. O Carlomano Marcos, Beto Almeida, vai, é um intelectual, um bom leitor de tudo, né? Aqui foi o Leonardo Araújo, tá? O Leonardo Araújo, respondendo... Respondendo ao Carlomano Marcos. Em recado também ao deputado federal Eunício Oliveira, a quem ele atribui a responsabilidade pela derrota nas urnas em 2022. E 2022, claramente, aí nós temos aí, Beto, a gente está dando destaque a essa situação de Pacatuba, porque tem repercussão também no âmbito estadual, em função do envolvimento de um ex-senador, de um ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Atual deputado federal. Que é atual deputado federal. Desafeto político do ex-deputado estadual, Leonardo Araújo, que até pouco tempo ainda ocupa um cargo no primeiro escalão do governo do Estado. Todo esse jogo aí, Carlomano Marcos está sintonizado com Daniel Oliveira e com Eunício Oliveira, Beto Almeida. Olha, não tenha dúvida. Tanto é que Carlomano está dizendo que hoje tem conversas com ambos para definir o futuro político do MDB em Pacatuba. Conversas que começaram ontem, terça-feira. Conversas que começaram ontem. É o fato, senão ele nem teria ido à rede social para expor o que ele expôs. Isso coloca claramente, Luziano, que o clima de política e o clima de acirramento em Pacatuba, ele não esfriou nem um pouco, muito pelo contrário. A tendência é piorar por lá. A tendência é piorar por lá.